Aí, ó, rapaziada do canal, muito obrigado, quase 170 mil inscritos, vamos chegar a 200 mil o mais rápido possível. Eu vou fazer uma, pegar uma camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, pra gente fazer aí, ó, um sorteio pra vocês. Em relação ao VAR, VAR pra puta que pariu, né, velho? Puta coisa chata, né? Pô, desculpa, gente, com todo respeito, ó, já fizeram isso com o Palmeiras, fizeram isso com o Internacional, fizeram isso com o Corinthians, com o Flamengo, não. Ah, com o Flamengo, o VAR é sempre Flamengo, acho que o VAR nasceu através do Flamengo, porque eu nunca vi o VAR intervenir em resultados do Flamengo, mas vai fazer o quê? Vamos ver o que que vai dar, beleza? Ó, o VAR, VAR pra puta que pariu, né, velho? Puta...